O que faz você feliz? A lua, a praia, o mar, uma rua, passear, um doce, uma dança, um beijo, ou goiabada com queijo? Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde, arroz com feijão, matar a saudade, o aumento à casa, o carro que você sempre quis, ou são os sonhos que te fazem feliz, dormir na rede, matar a sede, ler ou viver um romance? O que faz você feliz? Um lápis, uma letra, uma conversa boa, um cafuné, café com leite, rir à toa, um pássaro, um parque, um chafariz, ou será um choro que te faz feliz? A pausa pra pensar, sentir o vento, esquecer o tempo, o céu, o sol, um som, a pessoa ou o lugar, agora me diz, o que faz você feliz? Pão de açúcar, lugar de gente feliz.